Empresado leitor, nós estamos aqui para falar sobre o livro Agrodistribuidor, o futuro da distribuição de insumos no Brasil. A ideia é mostrar um pouco de como o capítulo 1 está estruturado, que fala do panorama geral da distribuição de insumos no Brasil. O capítulo inicia-se com uma discussão das quatro formas principais de distribuição de insumos que hoje existem no país. A primeira forma é a forma via cooperativa, principalmente presente na região sul do país, que inicia toda essa história de distribuição de insumos até hoje conhecida. A segunda forma é a distribuição via revendas, que é principalmente o foco do nosso livro, que é mostrar como que os distribuidores de insumos têm evoluído e como que são seus principais desafios, quais são os temas que nós vamos abordar que podem melhorar essa distribuição. Uma terceira forma seria a forma via atacado, que não é uma forma muito tradicional ainda no país, porém é uma forma que a gente precisa destacar porque é cada vez mais isso vem se desenvolvendo e acontecendo principalmente com aquelas revendas menores, que não tem tanto poder de barganha junto aos fornecedores, que precisam comprar, necessitam de comprar de outros redistribuidores, no caso os atacados. Uma quarta forma seria a forma de distribuição direta entre fornecedor e produtor, principalmente com aqueles produtores que têm um poder de barganha maior, conseguem comprar uma quantidade grande direta dos fornecedores, não necessitando passar por um distribuidor de insumos. A ideia então é mostrar, depois de apresentadas essas quatro formas de distribuição, como que o setor de revendas, a distribuição via distribuidor de insumos tem evoluído. Essa discussão inicia-se mais ou menos na década de 1950, na qual as cooperativas, principalmente localizadas na região sul, já tinham um poder, já tinham uma relação muito forte com seus agricultores, com seus produtores e inicia-se então uma migração, uma expansão das fronteiras agrícolas do país, principalmente para a região centro-oeste. Nesse momento existe a necessidade então, além de levar novas tecnologias, além de levar a produção para essas novas regiões, existe a necessidade dos fornecedores também acompanharem os seus produtores para que a produção continuasse a evoluir. É nesse momento que alguns empreendedores vislumbram a oportunidade de se mudarem para essas regiões e começarem a abrir novas distribuidores e iniciarem o negócio de revenda. Desde então, o negócio de revenda vem se desenvolvendo muito no país, mostrando que o setor, principalmente nos últimos 15 anos, está preocupado com sua capacitação, está preocupado com a profissionalização do setor e algumas revendas mais estruturadas já mostram que isso tem mostrado grandes resultados para quem tem abordado essas questões. O objetivo desse livro então é mostrar que hoje nós temos um setor de aproximadamente 7 mil revendas de insumos no país e 15 mil distribuidores agropecuários, que não é um setor pequeno, é um setor muito expressivo. E o objetivo desse livro é abordar alguns temas que mostram, que podem mostrar para os distribuidores como que eles podem se profissionalizar, como que eles podem abordar alguns temas que são importantes na relação entre fornecedor, na relação entre produtor e como que eles podem agregar valor nessa distribuição e mostrar então como que abordando cada um desses temas, os distribuidores podem melhorar cada vez mais, cada vez mais presentes nessa relação de distribuição. Desejamos a vocês uma boa leitura, nos próximos capítulos vocês vão ver abordados cada um desses temas que a gente destacou na introdução do capítulo como os mais importantes, que vocês possam aproveitar a leitura. Muito obrigado.